Boa noite, a edição de hoje começa com uma ocorrência de um homicídio que a polícia militar registrou entre os bairros Santos Dumont 1 e Universitário. A gente já aciona o repórter Sávio Scarabelli para falar desse caso. Sávio, boa noite para você. Boa noite, Saulo. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no NEMG Record. Pois é, esse crime foi registrado no fim da tarde de hoje em Governador Valadares, na rua 25, no bairro Santos Dumont 1. Segundo a polícia militar, a vítima é um homem que teria sido surpreendido por três criminosos, dois deles em uma bicicleta, que estavam armados. Os bandidos se aproximaram da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo que atingiram esse homem que, mesmo tentando fugir, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Várias marcas de tiros foram vistas em portões e também paredes de casas vizinhas, segundo o repórter Roberto Tomaz e também o nosso repórter cinematográfico Hector Nascimento, que estiveram no local do crime agora no final da tarde. A polícia realiza buscas para tentar encontrar os envolvidos neste crime e investiga o que teria sido a motivação desse homicídio. A reportagem completa você confere amanhã no Balanço Geral. Eu volto com você, Saulo. Ok, Sávio. Obrigado por enquanto pelas suas informações. A gente conversa ainda no próximo bloco.